No Repórter Eco de hoje, uma estilista promove a valorização do trabalho artesanal feito por mulheres que tecem e tingem os fios de algodão com produtos naturais. Saiba também como transformar a alimentação à base de vegetais em remédio contra doenças. Nós pregamos uma diversidade culinária, que seu prato seja colorido. E ainda o novo serviço vai ajudar a prever a queda de raios e a salvar vidas. Hoje, 5h30 da tarde, no Repórter Eco.